A Esteira Dava A Esteira Dava A Esteira Dava Pai, eu preciso de uma vez Do amor de marinês Quanto a favela me fez Pai, pois eu acredito sim Que o amor exista em mim E se expandiu de vez Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, eu preciso de uma vez Do amor de marinês Quanto a favela me fez Pai, pois eu acredito sim Que o amor exista em mim Que o amor exista em mim E se expandiu de vez Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Pai, a Estrela Dava Vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Obrigado.